Olá, boa noite! Estamos começando mais um programa Bate ou Rebate. Eu sou a missionária Fabiana e os nossos convidados especiais dessa semana são o pastor Orlando e o seu filho Mateus. Amém? Sejam bem-vindos no programa Bate ou Rebate. É um prazer estar recebendo vocês aqui. E eu já gostaria que o pastor Orlando se apresentasse para a gente nessa noite. Seja bem-vindo. Amém, graças a Deus. Eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus por tudo que Ele tem feito por mim, por todos nós, né? Mesmo com muitas lutas que vêm sobre a nossa vida, nossa terra, mas nós estamos rompendo porque Deus é poderoso e Ele tem cuidado de cada um de nós. Meu nome é pastor Orlando, né? Orlando Ferreira da Cunha. Sou pastor da igreja Pentecostal Luz da Trindade, ali em Duas Pedras. Esse ministério já tem 20 anos, ele é da cidade de Minas Gerais. E a gente, eu e o Presidente Matheus, meu filho, a gente está levando a obra com muito amor, muito carinho, muita fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós devemos ter fé, confiar no Senhor, confiar na Palavra dEle, e assim nós vamos seguindo no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero agradecer essa oportunidade no nome do Senhor Jesus, agradecer o pastor, todos vocês, né? Amém. Em nome de Jesus. Quero passar para o Presidente Matheus falar um pouquinho também. Amém. Matheus, seja bem-vindo ao nosso programa, Abate a Rebate. É um prazer estar recebendo vocês aqui. Amém. Eu que agradeço, né? Passo das palavras do meu pastor, as minhas palavras, né? Também quero agradecer muito aos irmãos, agradecer ao Patrick que fez o contato, e agradecer desde já a toda a direção do programa, os responsáveis, por confiar e nos dar essa oportunidade de estarmos juntos aqui falando acerca do reino de Deus, apresentando para mais pessoas o reino, né? Porque esse é o mais importante, eu creio que esse sempre foi o intuito quando nasceu no coração do pastor, no coração de vocês o programa, então eu fico muito feliz por através desse meio poder também anunciar o reino de Deus, as pessoas nos seus lares, né? Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento, onde eles podem também estar recebendo o refrigério através desse programa, amém? É um momento de reflexão para todos nós, né? Nesse momento tão difícil que nós estamos enfrentando, né? Então é uma forma também de levar a palavra do Senhor, né? Há muitas pessoas. Vamos lá, vamos começar as perguntas? Amém! Vocês pertencem a qual ministério? Como meu pai já falou, nós somos da igreja de Tegoçalos da Trindade, ela é localizada ali em Duas Pedras, na Bombejá-me encostando, em 71, atrás da Frivel ali, e como meu pai disse também, é de Minas Gerais, nós já estamos aqui, vai fazer nove anos para a honra e glória do Senhor e ter sido benção estar ali ministrando e conhecendo vidas e vendo os milagres acontecerem para a honra e glória de Deus. Lindo, né? Vocês sempre foram evangélicos? Eu sim. Eu não, eu conheci a palavra do Senhor, a gente tem que falar com bem detalhes e a verdade, né? Eu tinha já 33 anos, antes de 33 anos eu nunca tinha nem lido a Bíblia Sagrada, essa é a verdade, sabe? E ali conheci a palavra de Deus através de um pastor abençoado que me ajudou muito, tirou daquela situação difícil e graças a Deus já estou, dos meus 33 anos, hoje eu tenho 56, na presença do Senhor. Glória a Deus. Quero seguir em frente em nome de Jesus. Que lindo. Vim de uma família toda da feitiçaria, né? Esse pastor presidente desse ministério, ele é meu irmão também de sangue, pastor Luiz Cunha. Ele foi o primeiro a ser evangélico, depois dele veio e hoje a família toda está na presença do Senhor, mas... Glória a Deus. Não nascemos no mesmo do evangelho, né? Mas Deus nos aceitou, né? Com certeza. Glória a Deus por isso. Sempre está de braços abertos, né? Amém. Matheus, a sua chamada para ministrar o louvor, como foi isso? Então, como eu disse, meu pai disse que se converteu aos 33 anos, eu já tinha ali 3 anos, 2 para 3 anos. Então, desde então a gente caminha no evangelho para a honra e glória do Senhor. Mas eu só tive um despertar real para a obra, para ministrar louvores. Foi ali por volta de 15 anos de idade. Até os 15 anos eu ia à igreja, graças a Deus fui instruído ali, aprendi bastante. Até os 15 anos, mas foi quando eu resolvi passar pelas águas e batizar. Lá de casa eu fui que me batizei mais tarde, né? Eu sou mais velho de... Tenho mais 3 irmãos. E todos eles se batizaram ali entre 12 e 11. Só a Sarah, que ainda não, que ela tem 10. Mas eu fui mais tarde. E desde então foi quando eu decidi. Eu falei, não, a partir de agora eu quero conhecer, eu quero saber mais sobre a Bíblia. Eu quero realmente entender o que o Senhor tem para mim. E eu senti muito forte no meu coração isso, quando Deus começou a me chamar. E eu lembro que o início de tudo foi quando o rapaz que tocava bateria na igreja, ele foi servir o exército. E aí precisava de um baterista. Na época só o meu pai tocava, meu pai toca guitarra, toca violão. Ele tocava e cantava e esse rapaz tocava bateria. E como ele tinha que servir o exército, ia ficar sem baterista. Aí dentro de uma semana eu chegava do colégio e ia direto para a igreja para aprender a tocar bateria. E aí foi aí que eu iniciei, comecei na bateria ali, ajudando meu pai e fomos dando sequência. Ele já estava trabalhando, né? É, verdade. Lindo, né? Senhor, pastor Orlando, como o senhor se sente tendo um filho ao seu lado, se espelhando na filosofia de vida espiritual? É forte, né? É lindo, né? É muito lindo isso e eu só tenho a agradecer a Deus porque eu nem sei te explicar bem. Ele sempre me acompanhou, como ele disse, ele deu seus três anos de idade. É um jovem que nunca foi para uma balada, ele sempre foi da igreja, sempre ali caminhando. Nunca o briguei, né, Matheus? Não, ele sempre do meu lado e que Deus possa abençoá-lo poderosamente. Eu sou muito feliz por isso e pelos outros filhos também, né, que estão indo em direção ao Senhor também, entendeu? Isso é lindo, né? Mas é obra de Deus. É um orgulho muito grande, né, que a gente sente, né? Porque hoje em dia sabemos que está muito difícil, né? A gente vê um jovem na presença do Senhor. Então a gente fica maravilhado, né, com os nossos filhos na presença do Senhor. E orando, né, para que os jovens também, né, muitos jovens aí fora, né, aceitam o Senhor Jesus como seu único e eterno salvador. Amém. Né? Como é a sua visão em relação aos jovens de hoje em dia, pastor? Olha, a gente vê os jovens da nossa geração, eles estão na geração dos jovens de hoje. Está muito difícil para eles, a verdade a gente tem que falar. A bandeja do mundo é muito grande e tem hora que às vezes eu choro de lembrar disso. Eu fui jovem também, mas quando eu olho para os jovens, para as moças e os rapazes, às vezes eu choro porque é muito. Eu acho, eu acho, não, eu tenho certeza que os pastores, os ministros têm que ter paciência, têm que ter carinho, têm que ter amor, têm que trazer eles do jeito que eles estão. Não tem que julgar, não tem que achar que ele não tem jeito. Ele tem jeito, assim. Mas nós precisamos de oração, ter esse carinho e mostrar para eles que ser evangélico é bom. É verdade. Você pode passear, todas as coisas são listas, mas nem todas nos convêm. Mostrar aquelas que nos convêm e ajudar. Sabe, no meu coração, o presbítero Mateus, meu filho, sabe, eu sempre penso uma coisa. Se você não for amigo, não tem como você ser um pastor. Verdade. Sabe, você primeiro tem que ser amigo, você tem que estar na casa daquela pessoa, tomar café com ela, abraçar ela, estar nas drogas, aconselhar que saia, ajudar, sabe, porque senão vai, cada dia que passa vai ser pior. Dar um apoio, né? Dar um apoio. Apoiar a juventude, ajudar eles, porque está muito duro para eles. Mas tudo é possível que crer. Se crer, né, verá a glória de Deus e eles são herança do Senhor. Mas as pessoas, até pastores, jovens, só querem criticar, não é verdade? Então, assim, necessita. Eu acho que a igreja deve apoiar, né, juntar os jovens da igreja. Isso. Fazer um evangelismo com jovens, porque jovem é mais fácil falar com jovens, né? Sim. Então, fazer aquele trabalho bem legal para estar atraindo os jovens também, né? Exatamente. Porque eles também precisam de ajuda. Precisa. E eles querem, né? Eles querem. Se a gente observar, o jovem quer. Mas o problema é que, às vezes, ele se encontra com algumas pessoas, né? Eu sou um pastor, vou dizer assim, como se fosse eu. E ali, tipo um sargento. Ele não tem como entrar. Porque ele fala, não, ele é pastor, sabe tudo, conhece tudo. Intimida. Para criar esse tabu do pastor. Jesus não era assim. Ele caminhava no meio do povo, né? E fazia ali com o que as pessoas gostassem dele. Eu acho que a gente tem que fazer isso, abraçar. A Bíblia diz que, se está caído, estende as suas mãos, traz ele de volta. Não importa. Ajuda, sem pedir nada em troca. E Deus vai fazer a grande e poderosa obra. Com certeza. Né? É isso. Vamos para os nossos comerciais. E já, já a gente volta com o Bate ou Rebate. E o Matheus já, já vai estar louvando aqui para a gente. O Mega Bazar tem as melhores ofertas aqui em Conselheiro Paulino para você. Temos brinquedos para toda criançada. Utilidades para toda família. Presentes para todas as idades. Conheça também o interior da nossa loja. Temos cama, mesa e banho. E muito mais. E fazemos delivery. Não perca tempo. E venha conferir. Mega Bazar. A loja do seu lar. A JK Lanches está inovada cada vez mais para vocês que já são os nossos clientes. Além dos nossos maravilhosos lanches que você já conhece. Também temos lanches de chapa, pizzas, poções de batata frita, cachorro quente, sanduíches naturais, combos, petiscos, pratos executivos, bebidas variadas e muito mais. Fazemos delivery. A DMK é uma empresa de fabricação própria criada em 2005 na cidade de Nova Friburgo. E sempre oferecemos aos nossos clientes qualidade, estilo, conforto e durabilidade nos nossos produtos. Trabalhamos com produtos fitness, com diversos modelos, como top, conjuntos, camisetas, calças legs e muito mais. São quatro lojas espalhadas no estado do Rio de Janeiro. Você também pode acessar o nosso site www.lojasdmk.com.br e nos seguir pelas redes sociais. Fazemos delivery. Telefone e WhatsApp para contato. 0 operadora 22 992 13 39 16. Lojas DMK. Presente no seu dia a dia. A Bombom Pet Ração é a mais nova loja de ração e acessórios para o seu animal de estimação. Estamos com muitas variedades de produtos e tudo de qualidade. Temos ração Premier, Guapi Natural, Fórmula Natural, NED e muito mais. Temos um ótimo atendimento para a nossa clientela. E tudo que o seu animal de estimação precisa está aqui e fazemos delivery. Qualidade, conforto e estimação é na Bombom Pet Ração. Estamos de volta com o nosso programa Bate ou Rebate. E os nossos convidados especiais dessa semana é o Pastor Orlando, juntamente com seu filho Mateus, Levita da Casa do Senhor. Vamos para mais algumas perguntas e já já o Mateus já vai estar louvando aqui para a gente. Pastor Orlando, o senhor acha que a maioria dos pastores estão deixando a desejar em buscar os jovens perdidos de hoje em dia? Louvado seja o nome do senhor, né? Olha, eu sou uma pessoa que sou bem sincero a dizer. Eu acho que sim. Sabe, que pode até me criticar, mas as pessoas estão deixando os jovens. Pelo menos eu vejo nessa cidade que é pequena de Nova Fiburgo e eles, né, bem distante das igrejas. E quando eles estão nas igrejas, estão ali dispersos, não tem carinho, não tem cuidado. Sabe? É um pouco complicado, né? Como trazer os jovens para a igreja? Qual é o seu ponto de vista? Olha, como eu disse no começo aqui do programa, temos que orar, pedir primeira direção a Deus, que é o Senhor que vai fazer essa grande e poderosa obra. E tem que ter muito carinho e paciência. Tem que ter paciência, tem que ensinar o caminho do Senhor para eles, porque eles vão alcançar. Lutar, não podemos criticar, porque um momento você vê eles firmes na igreja, outra hora você vê eles lá atrás de volta. Tem que ter paciência, tem que lutar. Nós viemos para isso. O Senhor Jesus disse, e de pregar o evangelho é todo aquele... Nós temos que fazer isso. Essa é a obra, né? Então tem que ter paciência com o jovem. Ele cai, você dá a mão, levanta de novo. A Bíblia diz, jovem, vocês são fortes e já venceu o maligno. E eles vão, sim. Com certeza, em nome de Jesus. A igreja também é uma família? A igreja é uma família. Nós somos irmãos em Cristo. Eu digo que quando você diz, ama, Jesus diz, ama seu irmão como a ti mesmo, se ficar uma agulha no seu irmão, tem que doer em você. Vai doer, né? Se não doer em você, então não está valendo, não é uma família, né? É verdade. Nós somos a igreja do Senhor. É uma família. E Cristo é uma família, e Cristo é uma cabeça. Então nós temos que estar junto nessa fé. Amém. Amém? Vamos estar ouvindo o Mateus, louvando e engrandecendo o nome do Senhor? Amém? Vamos louvar o Senhor. Uma canção que é bem conhecida, que diz que nos braços dele é o nosso descanso. Amém? Nesse momento, você que está nos assistindo, talvez tenha passado por tantas dificuldades, tantos problemas. Eu quero te dizer que a palavra do Senhor nos diz que ainda que andemos pelo vale da sombra e da morte, né? Ainda que mil caiam ao nosso lado, dez mil à nossa direita, nós não seremos atingidos. Se nós assim habitarmos nos esconderijos, na sombra do Unipotente. Então creia sempre que independente do que você está passando ou vivendo, nos braços do Senhor, você encontra abrigo, seguro, descanso, proteção, refrigério, renovo, porque Ele é tudo pra nós. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor. Pois eu sei que és aquele que me guarda, que me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso, Jesus. Em teus braços é o meu descanso. E caio em tua graça. E caio de novo em tuas mãos, Jesus, eu recaio em tua graça. E caio de novo em tuas mãos, Jesus, eu caio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor. Pois eu sei que és aquele que me guarda. Ele te guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Jesus, em teus braços é o meu descanso. Amém. Amém. Maravilha, né? Glória a Deus. Amém. Vamos lá. Qual é o compromisso da igreja com os jovens afastados do rebanho, pastor? O compromisso da igreja com os jovens afastados? A gente, pra falar a verdade, ele não deveria nem afastar, né? A gente tinha que estar olhando sempre, mas ir atrás, buscar a ovelha perdida. Eu acredito assim, se afastou, você liga pra eles, vê o que tá acontecendo. Já aconteceu isso no nosso ministério e lá tá o jovem firme. E a gente encontrou eles perangulando, né? Por vários lugares. Mas nós abraçamos com muito carinho, com muito amor. Ele não acreditava que ia ser abraçado daquele jeito. E aí, voltou pra casa do Senhor. Ai, que bênção, né? Sabe? Faz isso com bastante carinho, bastante amor. Todos vão correr para os braços do Pai, né? Verdade. Tá precisando de um carinho, né? De uma atenção. Muitas das vezes, alguns pastores não querem ter, digamos assim, esse trabalho, né? Isso. Muitas das vezes, fala, ah, sou pastor aquela coisa, mas assim, você tem que ter uma vida dedicada mesmo a ovelha, né? Então, muitas das vezes, alguns pastores não querem muito essa obrigação, né? É, porque o jovem, muitos pastores, essa é a verdade, os jovens eles dão trabalho. Dão. Né? E às vezes o pastor não quer. Peraí, mas o pastor é pra cuidar das ovelhas. Verdade. É pra ser um pastor, ele tem que ter ovelha, ele tem que ir atrás, ele... É pra isso, é bom. É muito gratificante a gente poder abraçar uma pessoa e trazer ela de volta para o Senhor Jesus, né? Verdade, verdade. Pastor, como é criar um filho na igreja? Olha, é benção do Senhor. Eu tô rindo porque é tão bom porque tá aqui meu filho aqui... Benção, né? Eu acho que chorei muitas vezes, assim, por ele, ele nem sabe, né? Às vezes agora fica sabendo porque... Porque olhar ele ali, sempre... Não sai, não vai passear, esperando as oportunidades certas. Às vezes eu pensava que ele tava triste. Eu olhava, poxa, meu filho tá aqui, igreja, casa, igreja... Meu Deus, mas era plano do Senhor, né? E foi também a minha força, né? Porque vendo o filho caminhar junto com a gente... É verdade. Esse jovem, ele me segurou muitas vezes. Ele, muitas das vezes, eu chegava na igreja... Às vezes ele tava lá, já na frente, louvando... E, às vezes, eu tava chorando. Falei, meu Deus, eu querendo desistir, meu filho lutando. Entendeu? E o filho apoiando o pai. Apoiando, exatamente. Então é muito bom. Tem mais outros filhos que estão caminhando também. É bom demais. E fora da igreja, pastor? É bem difícil, né? Criar filho. É difícil. Fora da igreja. Se a pessoa estiver lá fora também, né? Ela não conhece a palavra do Senhor, ela vive aquela vida lá dela. Mas, pra aqueles que conhecem a palavra do Senhor, é muito triste ver o filho fora. Também já aconteceu isso comigo, né? E você vê ele lá, e você fala, como que ele vai voltar. E você luta, mostra pra ele o seu carinho, o seu amor. Porque é uma escolha, né? Exatamente. Cada um tem a sua escolha. Mas Deus é poderoso. Ele traz de volta, se você clamar. Venha chorar, que seus filhos vão ser a bênção do Senhor. O poder, né? É verdade. Qual a diferença para o jovem evangélico e não evangélico? Essa é uma pergunta boa, né? Porque o jovem evangélico, eu vou dizer o que eu penso. Deus, em primeiro lugar, ele anda sempre de cabeça erguida, sempre em paz, cheio de alegria. Porque Deus vai guiando e comandando. E o jovem que está fora da igreja, ele por não conhecer, ele é guiado pelo mundo. Naquela bandeja, hoje ele está triste, amanhã ele está alegre, mas a alma dele sempre está sofrendo. É verdade. Então, é bom que ele venha para a igreja e encontre a paz. Porque, na verdade, a paz só encontra em Jesus, né? Certeza. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem ele, nós não temos essas coisas. É verdade. Então, que os jovens que estão do mundo, vêm para a casa do Senhor e sejam a bênção. Porque a Bíblia diz que os nossos filhos são herança do Senhor. Então, devemos acreditar e crer assim. Mas os que estão na igreja estão mais felizes, com certeza. Com certeza. Tem um Deus que tudo pode, né? A rebeldia pode ser uma fase na vida dos jovens e adolescentes? Isso pode ser dividido devido à criação da família, na sua opinião? Na minha opinião, parte da lei da família. Tudo começa em casa, né? Tudo começa em casa, isso aí. Minha opinião é essa. É... Se o... O pai e a mãe for um exemplo, ele pode até... Tentar escapar, mas... Ele não vai, porque os filhos, eles geralmente espelham no pai. Muitas das vezes, né? É, muitas das vezes. Espelha muito o pai. E você tem que cuidar também, não pode deixar... Ir atrás, pra... A gente tem que estar sempre de olho. Verdade. Ajudando. Ah, maior companhia. Isso aí. Então, você vai... Vem cá, meu filho. E depois que ele põe ali os seus 16 anos, como Mateus disse, 15, ele vai embora. Ele vai estudiando. É. Como pai e pastor, que conselho o senhor daria para os jovens de hoje em dia? O conselho que eu dou para os jovens... É... É como está escrito ali em Efésis 6, né? O jovem, ele deve... O... Guardar esse mandamento. Né? Respeitar pai e mãe. É... Entender uma coisa. Porque a juventude de hoje, às vezes, o pai fala, eles acham que ele é careta, que ele tá lá... É chato. Que é chato. Não, não é. A Bíblia diz que o pai corrige o filho porque ele ama. Então, assim, somos nós que somos pais. Nós queremos o melhor para o nosso filho. Então, o jovem tem que entender isso. O pai, ele está sempre certo nos conselhos que ele dá. Principalmente, se ele estiver na presença do Senhor. Sabe, irmã? Às vezes... O homem, ou a mulher, ou o pai tá fora da presença do Senhor. Às vezes, tá com uma vida difícil. Verdade. Então, o filho não sabe nem como fazer. Por isso, eu aconselho. Aceita Jesus. Vem pra casa do Senhor com o pai ou seu pai. Jove. Você é forte. Vai vencer as suas batalhas em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, Matheus. Vamos estar louvando com mais um louvor pra gente que já tá finalizando. Amém. Dizendo que foi um prazer a presença de vocês aqui nessa noite. Maravilhoso. Sejam muito bem-vindos. Foi maravilhoso a presença de vocês. Espero que não fique só nessa vez. Amém. E gostaria que o pastor reforçasse o endereço da igreja e o dia de culto. Amém. Graças a Deus. Eu agradeço a todos vocês em nome de Jesus. Maravilhoso. E o nosso endereço é na Rua Beijami e Constante ali em Duas Pedras, número 71. Por enquanto, né, tá na academia, a gente tá restaurando o templo, a gente tá reunindo ali pelos domingos a gente tem reunião ali das dezoito até as vinte horas, né, Matheus? Mas a gente não está É um lugarzinho pequeno Isso, exatamente Mas brevemente a gente vai Vai ser inaugurado, vai ser uma grande bênção Em nome do Senhor Jesus Cristo Mas pode contar com as minhas orações Quem quiser Pode contar com as minhas orações Eu vou estar sempre orando Eu oro por aquele que eu conheço e que eu não vi Eu nunca vi esta pessoa Mas eu oro por ela um dia Eu vou ver em nome de Jesus Deus abençoe Vamos jovar, Matheus? Amém Está adorando o Senhor com mais uma canção Como meu pai disse Nós estamos, por causa da pandemia Nós não nos reunimos, mas temos as lives, né? Meu pai falou das lives Através do Facebook lá do nosso ministério Que é a Igreja Bentecostal, Luz da Trindade Então se você quiser acompanhar As quartas-feiras, a live é pocket É mais rápida E na sexta-feira também tem a live às 19h30 E no domingo às 18h Então se você quiser Marca presença lá na live Na Igreja Bentecostal, Luz da Trindade É o Facebook E você pode fazer o seu pedido de oração E nós vamos estar orando lá Juntos em nome de Jesus, amém? Vou lavar o Senhor com uma canção Que é uma oração Uma canção que, pra mim, é uma oração diária Que ela diz Me ajude a melhorar Então, quero falar aqui pra você Seja jovem ou não Hoje nós abordamos bastante O tema sobre jovens, né? E talvez você está passando Por alguma dificuldade Uma luta Algo que você quer se libertar E sozinho você não consegue Essa canção é a oração Que você deve fazer a Ele Pedindo ao Senhor Senhor, me ajude a melhorar Porque sozinho eu não consigo Amém? Vamos lavar juntos Em nome de Jesus Meu Pai O mundo insiste em me comprar Mas eu não quero o que vem de lá Quero agora A glória de Deus Eu cansei Já não quero mais viver pra mim De uma vez por todas Vou me esvaziar E vou mandar embora O que não é teu Me perdoa Todas as vezes que eu te entristeci Que eu não pensei em Cristo Eu só pensei em mim Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho eu não consigo mais Eu sei Eu sou humano E eu só sei errar Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho eu não consigo mais Eu sei Eu sou humano E eu só sei errar Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Me perdoa Todas as vezes que eu te entristeci Que eu não pensei em Cristo Eu só pensei Me impeça a Ele Diga Me ajude a melhorar Senhor Me ajude a melhorar Sozinho eu não consigo mais Eu sei Eu sou humano E eu só sei errar Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho eu não consigo mais Eu sei Eu sei Eu sou humano E eu só sei errar Me ajude a melhorar Amém Glória a Deus A JK Lanches Está inovada Cada vez mais Para vocês Que já são Nossos clientes Além dos nossos Maravilhosos lanches Que você já conhece Também temos Lanches de chapa Pizzas Poções de batata frita Cachorro quente Sanduíches naturais Combos Petiscos Pratos executivos Bebidos variados E muito mais Fazemos delivery JK Lanches As melhores opções De lanches No seu dia a dia A DMK É uma empresa De fabricação própria Criada em 2005 Na cidade de Nova Friburgo E sempre oferecemos A nossos clientes Qualidade Estilo Conforto E durabilidade Nos nossos produtos Trabalhamos com Produtos fitness Com diversos modelos Como top Conjuntos Camisetas Calças legs E muito mais São 4 lojas Espalhadas no estado Do Rio de Janeiro Você também pode Acessar o nosso site www.lojasdmk.com.br E nos seguir Pelas redes sociais Fazemos delivery Telefone e whatsapp Para contato 0 operadora 22 9 9213 3916 Lojas DMK Presente no seu dia a dia O Mega Bazar Tem as melhores ofertas Aqui em Conselheiro Paulino Para você Temos brinquedos Para toda criançada Utilidades Para toda família Presentes Para todas as idades Conheça também O interior da nossa loja Temos cama Mesa E banho E muito mais E fazemos delivery Não perca tempo E venha conferir Mega Bazar A loja Do seu lar A Bombom Pet Ração É a mais nova loja De ração E acessórios Para o seu animal De estimação E estamos Com muitas variedades De produtos E tudo de qualidade Temos ração premier Guapi natural Fórmula natural NED E muito mais Temos um ótimo Atendimento Para a nossa clientela E tudo que o seu animal De estimação Precisa Está aqui E fazemos delivery Qualidade Conforto Estimação É na Bombom Pet De ração Olá Boa noite A paz do Senhor A todos Aqui quem nos fala É o pastor Elessandro Da Igreja Assembleia de Deus Da sede Trombeta do Apocalipse A gente se encontra Ali no Rui Sanglar Na rua Arsela No número 14 Estamos ali Cultuando o Senhor Toda quarta Sexta e domingo Às sete horas Às nove horas Quero deixar uma mensagem Nesta noite Para o nosso coração Louvado seja Deus Para nós meditarmos Na palavra do Senhor Quero falar um pouco De No livro de Lucas Nosso irmão Lucas No capítulo 18 No capítulo 18 E no versículo 35 Glórias a Deus Quero falar um pouco Do cego de Jericó Uma saudação Rapidamente Para que o Senhor Para que o Senhor possa Falar conosco Através Da palavra Você que está aí Do outro lado Da telinha Nos ouvindo Que a bênção do Senhor Possa te alcançar A vitória do Senhor Possa alcançar A sua vida Que Deus possa te abençoar Fortemente Nesta noite Eu quero deixar Lucas Capítulo 18 Versículo 35 E disse Aconteceu que Chegando ele Perto de Jericó Estava Um cego Assentado Junto do caminho Medigando E ouvindo o passar A multidão Perguntou O que era aquilo E disse-lhe Que Jesus O Nazareno Passava Louvado Seja Deus E aqui a Bíblia Vai nos dizer Que Esse homem Ele Quero falar um pouco Das quatro atitudes Desse cego de Jericó A qual ele Teve que tomar Para receber Algo da parte De Deus Assim É conosco Nos dias De hoje Nós como Servos Ou não servos De Deus Para nós receber Algo Em nossas vidas Nós temos que Tomar Atitude E observamos aqui Que este homem Ele tomou quatro Atitudes Na sua vida A primeira atitude Deste homem Foi de Ouvir Foi de ouvir Então você Que nos assiste Que está aí Do outro lado Nos ouvindo A Bíblia diz Que a fé Vem pelo ouvir E ouvir A palavra de Deus E quando nós paramos Abrimos a nossa mente Espiritual Para ouvir O que Deus tem Para conosco E ali Esse homem Ele tomou Essa decisão Essa atitude De ouvir Talvez ele já tinha Ouvido até Falar de Jesus Que Jesus curava Que Jesus salvava Mas talvez Digamos que ainda Digamos que ele ainda Não tinha tomado Aquela decisão De ouvir Completamente Ouvir Claramente O que Deus Possa fazer Então ele tomou Uma decisão E muitas vezes A gente até ouve Que Deus cura Que Deus batiza Que Deus salva Que só ele é o caminho A verdade E muitas vezes Nós não damos ouvido Muitas vezes Ele entra de um lado E sai para o outro Mas quando nós paramos Determinamos a ouvir O que Deus tem Para conosco A palavra Nos liberta E assim Esse homem Ele estava Assentado Parou Na beira do caminho Então ele tomou A decisão De ouvir Louvado seja Deus O barulho Da multidão Ele não podia Enxergar Mas sim Ele podia ouvir Ele podia ouvir Então ele Tomou ali Uma atitude De ouvir Aquele barulho Da multidão Que passava Ele perguntou Então ele pergunta Que barulho é esse? E alguém disse Que Jesus O Nazareno Está passando Então ele não perdeu A oportunidade Quando ele ouviu Que alguém disse Que Jesus Estava passando Ele não perdeu A oportunidade De clamar Foi já A segunda atitude Então foi Clamar a Deus Ele não perdeu A oportunidade De clamar E muitas vezes Nós perdemos A oportunidade Que Deus nos dá Quando Alguém fala De Jesus Para conosco Muitas vezes Nós perdemos A oportunidade De gritar O nome do Senhor De glorificarmos O nome do Senhor Mas esse homem Ele não perdeu A oportunidade Imediatamente Ele começou A clamar Jesus Filho de Davi Tem misericórdia De mim Jesus Filho de Davi Tem misericórdia De mim E Jesus A Bíblia Diz que Ali o Senhor Parou Para ouvi-lo Quando ele Estava clamando Gritando O nome do Senhor Deus parou Para ouvir Nisso que ele Estava clamando Alguém Dizia para ele Para de De clamar Para de Gritar Porque ele está Incomodando o Mestre E muitas das vezes Nós estamos clamando Nós estamos Buscando a Deus No meio do caminho Vem a tempestade No meio do caminho Vem as ondas E muitas das vezes Nós paramos De clamarmos a Deus No momento Que nós Deveríamos clamar Mais ainda Porque no momento Que nós estamos Caminhando Sabemos que No meio do caminho Vai vir Os ventos Vai vir a tempestade As ondas Os problemas Eles vão acontecer Eles vão vir Pelo meio do caminho Então nós Não devemos pará-los No meio da caminhada Por mais que Está difícil Por mais que Parece que estamos Remando Para um lado E para o outro Parece que não vamos Chegar a lugar algum Mas nós temos que Crer que Deus Está no barco Conosco Nós temos que Continuar na fé Na esperança Na perseverança Ouvir A palavra de Deus Guardar-nos Nosso coração Para que o Senhor Possa Nos ajudar Nos dias maus Que estamos vivendo É louvado Ou seja O nome do Senhor Então ele começou A cramar É cramar A segunda atitude Foi de cramar Observamos nesse mesmo livro No capítulo Lucas No capítulo 19 Né Que Ali também Jesus passava Estava passando Em Jericó E ali estava Aquele homem Né Zaqueu Estava ali E talvez Zaqueu já tinha ouvido A falar de Jesus Mas precisava Zaqueu Conhecer Quem era Jesus Ele precisava Conhecer Jesus Né Então ele não Perdeu a oportunidade Também Que era uma Grande multidão Para que Ali viesse Até mesmo Dificultar ele A ver ali Jesus Mas ele não Colocou isso Como obstáculo Né É Porque a multidão Era grande Ele era de pequena estatura Mas a Bíblia diz Que ele Correu adiante Subiu numa árvore Né Numa figueira brava Louvado seja Deus Porque ele sabia Que Jesus iria passar ali Ele queria Conhecê-lo Jesus Ele queria ver Quem era Jesus Ele Ele não viu Aquela multidão Né É Como uma dificuldade Para ele Ver quem era Realmente Jesus Ele correu adiante Subiu naquela árvore Naquela figueira brava Né E Jesus De longe Ele Jesus viu ele E disse Aqui eu desce depressa Né Porque eu já te vi Hoje Me convém entrar Na sua casa Né irmão Você que está aí nos ouvindo Né Não coloca obstáculo Para Conhecer Jesus Né Para aclamar a Deus Não Vai buscar o Senhor Busque enquanto pode achar Diga para lá Busque o Senhor Enquanto pode achar Invocar enquanto está Perto Né Então A Bíblia vai dizer aqui Que este homem Esse cego de Jericó Ele cramou E não perdeu a oportunidade De cramar Dizendo Jesus filho de Davi Tem misericórdia em mim A terceira atitude deste homem Foi de pedir Né E o Senhor Quando o Senhor parou E disse Manda trazer este homem aqui E trouxeram ele E o Senhor perguntou O que queres que eu te faça Né Ele disse Senhor Eu quero ver E o Senhor disse Ver A tua fé Te salvou Então ali Ele estava pedindo a Deus Né Senhor eu quero ver O Senhor disse Ver meu filho A tua fé Te salvou Eu não sei que Muitas vezes A gente tem um pedido a Deus O que você tem pedido o Senhor Né Para que o Senhor Venha abrir A nossa visão espiritual Para que Deus Venha nos dar força Né Para que o Senhor Venha segurar em nossas mãos Que nós possamos Permanecer firme Né Aleluia Pedir Que nos livros Dos vias maus Ficarmos firme Na presença de Deus E a quarta coisa Que este homem Ele pede a Deus Foi de Foi agradecer Depois de atravessar Todo esse processo Né Ali recebeu ali A visão Né Recebeu ali A bênção do Senhor E agora ele vai Agradecê-lo Senhor Ele começa A quarta atitude Foi de agradecer a Deus E muitas vezes Nós somos ingratos Ao Senhor Deus nos faz Né Maravilhas E nós somos muitas vezes Ingratos Não agradecemos ao Senhor Né A Bíblia diz que foi Dez leprosos Né Foram curados Né Foram libertos Mas só voltou um Para agradecer Né Então nós temos que Agradecer a Deus A todo instante A todo A todo instante Na nossa vida Em todo momento Toda hora Porque só Deus Que é digno De honra De glória E de todo louvor Né Para finalizar Né Fique Guarda essa palavra No seu coração Que Deus venha Abençoar a sua vida Nesta noite Amém Desde já Eu quero agradecer aqui A oportunidade Até a próxima E assim Deus permitir Em nome de Jesus Amém Que Deus abençoe a todos Aleluia Glórias a Deus Louvado Minha vida com Deus Tudo tem uma razão Cada vale Cada vale que eu atravessei Cada deserto Cada deserto que eu sobrevivi Trouxe um bem pra mim Olhando de fora Olhando de fora Ninguém ia ver Mas com o tempo Mas com o tempo deu pra perceber Minha raiz Deus abençoar a sua mãe Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua vida Amém E ainda assim Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Adorar Até o dia raiar Até o dia raiar Você pode adorar o nome do Senhor comigo nessa noite Glorifica o nome dEle porque Ele está aqui nesse lugar Oh, aleluia, aleluia Cada vale que eu atravessei Cada deserto que eu sobrevivi Trouxe um bem pra mim Olhando de fora ninguém ia ver Mas com o tempo deu pra perceber Minha raiz cresceu E os ventos sopraram Cada vez mais fortes E ainda assim eu prevaleci Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar E ainda adorar Adorar Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Adorar Quando fui ferido Machucado Minha raiz cresceu Quando perseguido Caluniado Minha raiz cresceu Quando perdoei Quando perdoei E esqueci Minha raiz Minha raiz Cresceu Quando ajoelhei E te busquei Minha raiz Minha raiz Cresceu Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Adorar Até o dia raiar Até o dia raiar Até o dia raiar Continue adorando o nome do Senhor Porque ele merece Toda adoração E todo louvor Amém Olá meu amigo Minha amiga Graças a Deus Que Deus abençoe A senhora O senhor Você espírita Você católico Você religioso Você que não tem religião Você crente Você desviado Que Deus abençoe Que Deus abençoe a todos vocês Nos permita entrar Dentro da sua casa Nesse momento Esse vos amigo Que vos falo É o pastor Antônio Do ministério da igreja Pentecostal Os heróis da fé Que Deus abençoe a todos vocês Eu quero falar Para a senhora Para o senhor Que Deus Ele tem um plano Na sua vida Meu amigo Minha amiga Ele quer mudar O quadro da sua história Tá certo Você que está aí Você que tem batido Em tantas portas Você que tem batido Do lado direito Do lado esquerdo E não tem encontrado Uma saída Não tem encontrado Uma solução Deus quer mudar A tua situação Tá certo Prepara um copo com água Deixa aí Na sua TV Porque daqui a pouco Nós vamos entrar Em oração Em favor da sua vida Em favor da sua causa Da sua família Dos seus problemas Que você Que acha que não tem mais jeito Mas eu venho aqui Nesta hora Nesse momento Falar para você Que tem jeito Que Deus quer mudar O quadro da tua história Tá certo Eu quero deixar aqui Uma palavra aqui Você Que precisa De uma mudança Na sua vida A senhora O senhor Aqui no livro De Samuel No livro de Samuel O capítulo 21 Iniciando O versículo Primeiro Fala assim E nos dias De Davi Houve uma fome Por três anos Consecutivos E Davi Consultou Ao senhor E o senhor Lhe disse É por causa De Saul E pela sua Casa Sanguinária Porque matou O Jobionita Então meu amigo Minha amiga É muito forte Essa palavra É muito forte Isso aqui No século 1021 No século 1021 Antes de Cristo Josué Ele Firmou um convênio Ele firmou Uma aliança Com o povo Do De Jobionita O povo De Jobionita Josué Firmou um convênio Uma aliança E esse convênio Não poderia quebrar Com esse povo Então E essa aliança Que isso foi Antes do Reinado de Saul Antes do reinado Do rei Saul Há 500 anos atrás Depois do rei Saul Josué Firmou esse convênio Com o povo Do Jobionita Mas quando veio O rei Saul Tomar conta Administrar Ser rei de Israel Ele quebrou Esse convênio Ele quebrou Esse convênio Com o povo De Jobionita Então O que aconteceu O reinado de Saul Parou Veio o reinado De Davi Então O que aconteceu Meu amigo E o povo de Israel Teve ali Três anos De fome E Davi Se consultou A Deus Porque O povo de Israel Estava Passando Por aquela crise Financeira E Deus Falou para Davi Davi O Saul Quebrou o convênio Que Josué Feia 500 anos atrás Josué Feia um convênio O Davi Com o povo Do Jobionita Esse convênio Não poderia ter quebrado Josué Josué Abençoou o povo De Jobionita Mas Saul Quebrou Então Eu estou irado Davi Eu estou irado Aonde é que você Entende disso Meu amigo Minha amiga Que as promessas Que as promessas Deus jamais esquece Aquele que tem promessa Aquele que Deus Feio promessa Na sua vida Minha amiga Meu amigo Você católico Você espírita Você ex evangélico Você evangélico Você que está fraco na fé Deus Deus fez a promessa Na sua vida E ele quer cumprir Esta promessa Mas ele quer que você continue Firme e forte Na presença dele Para você ver que Josué Feio um convênio Firmou uma aliança Há 500 anos atrás Antes de vir o reinado de Saul Então Veio Saul Depois veio Davi E o povo de Israel Passou por uma grande situação De fome Por quê? Porque Saul Quebrou o convênio Com o Jebionita Saul O rei Saul Ele matou Algum povo do Jebionita Ele deu o desprezo Pelaquele convênio Ele quebrou a aliança Então Deus lembrou Para Davi Da promessa Que Josué Tinha feito Há 500 anos atrás Com o povo de Jebionita Onde é que eu quero chegar Meu amigo Minha amiga Que a promessa Que Deus fez na sua vida A promessa Que Deus fez na sua vida De você ser Um grande pregador De você ser Um grande levita De você ser Um grande cantor De você ser Um grande empresário De você ser Um grande ministro Da palavra dele Ele não quebrou A promessa Porque quando Deus Faz a promessa Jamais meu amigo Ele esquece Ele nunca esquece Mas às vezes Sabe o que acontece? Às vezes somos nós Que damos a costa Para o nosso Deus Às vezes nós Perdemos a esperança Foi isso que aconteceu Com Saúl Saúl Quebrou a aliança Com Jebionita E quando ele Quebrou a aliança Com Jebionita Ele deu um desprezo Com aquele acordo Com aquele convênio Que Josué tinha feito Há 500 anos atrás Com esse povo Tem tantas pessoas Que hoje Têm saído da presença Do Senhor Jesus E você meu amigo Minha amiga Sejam dele Ou você católico Ou você espírita Eu quero falar Para você Que Deus tem Uma promessa Na sua vida Não importa O que você seja Se você é espírita Se você é católico Se você é religioso Se você não tem religião Deus quer mudar O quadro Da tua situação Meu amigo Minha amiga Deus quer trazer A cura espiritual Para você Deus quer tirar você Você que está de leite Você que está Numa cama aí Você que foi desenganado Da medicina Você falou que Você que fala Pastor Eu tenho batido Em tantas portas E eu não tenho encontrado Pastor Uma solução Na minha vida Eu não tenho encontrado Pastor Uma solução Para minha família Para o meu casamento Mas meu amigo Minha amiga Eu quero chamar Sua atenção Sua atenção Nesse momento Aqui agora Nos procure Nós estamos ali Com a sede ali Em Belmonte Nós temos reuniões ali Às terça-feira Às quinta-feira Os sábados Os domingos Com a direção Do pastor Presidente Tá certo? O pastor Isaac Ali em Belmonte Reuniões ali Às terça-feira Às quinta-feira Os sábados Os domingos Às sete horas da noite Nós estamos ali Com campanha forte Também nós estamos ali Na subsede Ali na fazenda da laje Com a direção Do vice-presidente O pastor João Helio Ali Nós temos reuniões Ali às quarta-feiras Às sexta-feira E os domingos Você pode nos procurar ali O pastor João Helio Vice-presidente Tá certo? Nós também temos ali Em Rio Grandinas Nós temos ali Campanha forte Ali em Rio Grandina Às segunda-feira Nós temos ali também À quarta-feira Segunda-feira A revolta Segunda-feira A revolta Ali em Rio Grandina Em frente à entrada De Maringá E quarta-feira A prova de fogo A prova de fogo E sexta-feira Culto de libertação Ali Nós estamos dando A água que cura Para a senhora Para o senhor E os domingos Reuniões de louvor E adoração Então você é meu amigo Minha amiga Você que está indo A sua empresa Ao fundo do poço Você que está Desenganado da medicina Você que tem batido Em tantas portas Deus quer mudar O quadro da tua situação Deus quer mudar O quadro da tua vida Do teu casamento Você que fala Pastor O meu casamento Está indo para o fundo do poço Pastor Pastor Eu não vejo mais solução Para o meu casamento Eu não vejo mais solução Para o meu filho Que está nas drogas Pastor Pastor Eu fui desenganado Da medicina Eu tomo não sei Quantos tipos de remédio Para me dormir Para me ter um controle psicológico Então meu amigo Minha amiga Por trás de qualquer problema Existe Uma força oculta E nós lutamos Contra Esses problemas Eu quero chamar A sua atenção Da senhora do senhor Quero fazer esse convite Nós estamos ali No culto forte As segundas feiras Nós estamos no culto forte Aliás As quarta-feiras E na sexta-feira Ali Ali em Rio Grandina Em frente na entrada No Maringá Às noites Está certo? Esse amigo que vos fala É o pastor Antônio Nós estaremos ali Te ajudando No culto de libertação Juntamente também Com a direção do pastor Isaac O presidente E também Com o vice-presidente Está certo? E ali Equipe de obreiros Obreiras Missionários Missionárias Evangelistas Você meu amigo Minha amiga Eu quero falar Para você Que Deus Jamais Esqueceu de você Assim Quando ele faz promessa Ele cumpre Mas a vez Chega certo momento Que a luta é tão grande Em nossas vidas Que a gente achamos Que Deus nos abandonou Que Deus no Deus O desprezo Jamais Ele te abandonou Jamais Ele deu desprezo Para você Não importa quem você é Você pode ser Espírita católica Você pode ser macumbeiro Não me interessa Eu estou aqui Para ajudar você Meu amigo Minha amiga Está certo? Então Não perca a esperança Tenha fé Tome uma atitude Porque o Senhor Quer mudar o quadro Da tua situação Nos procura ali Na sede ali Em Belmonte Ali Está certo? Tem reuniões ali As terças-feiras As quinta-feiras E os domingos E sábado E temos ali Na subsede Ali na fazenda da Laje Quarta-feira Sexta-feira E os domingos E em Rio Grandina Segunda-feira Quarta-feira Sexta-feira E os domingos Está certo? Que Deus abençoe a todos vocês Vocês podem nos ligar Por esse número Que está passando aí Nessa barra aí Está certo? E nos procurar O endereço é fácil De você nos achar Está certo? Vamos agora Em momento de oração Prepara o seu copo com água Pegue o seu copo com água Você que está aí De cama Sentindo dor de coluna Dor de cabeça Você mãe Você pai Que está vendo seu filho A sua filha Passando por luta espiritual No vício Você que tem batido Em tantas portas Não tem problema Pega aí o seu copo com água Que as portas financeiras Vão se abrir O milagre vai acontecer Nesse momento No nome de Jesus Feche os seus olhos Senhor nosso Deus Nosso Pai Ó Deus No nome do Senhor Jesus Meu Pai Está aqui esta água Que cada pessoa Que pegar desta água Beber desta água Meu Pai Que o milagre Vem acontecer Seja esta pessoa Que se encontra Meu Pai Caberbaixo De cama Com mioma Com câncer Pessoas Meu Pai Que tem batido Em tantas portas Pessoas Meu Deus Que não tem encontrado Uma saída Uma solução Pessoas Que não tem mais força Pessoas Que não tem mais fé De vencer Essa pessoa Meu Pai Que se encontra De cadeira de roda Essa pessoa Meu Deus Que se encontra Cheia de dores De cabeça Dores no corpo Dores na perna Senhor arranca Essa dor agora Meu Pai E unja esta água Que quando esta pessoa Beber desta água Meu Pai Essa pessoa Vinha ser livre Dessa enfermidade As portas Viam se abrir A inveja Vinha ser jogada Por terra Meu Deus As portas financeiras Viam se abrir Essa pessoa Que se encontra Meu Pai Com a causa Na justiça Essa pessoa Que se encontra Cheia de dívida Ó Deus Que o Senhor Vinha fazer o milagre Acontecer Nessa hora Nesse momento Pai Unja e consagra esta água Quando esta pessoa Beber e tomar Seja livre Seja abençoada No nome de Jesus Meu amigo Minha amiga Beba desta água No nome de Jesus Graças a Deus Que Deus abençoe A todos vocês Nós vamos ficando Por aqui Tome posse Da sua vitória Em nome do Senhor Jesus Nós aguardamos você ali Tá certo? Em Belmonte ali Às terça-feira Às quinta-feira Os sábados e domingos Na sede ali Com a direção Do pastor Isaac O pastor presidente E ali na subsede Ali na fazenda Laje Com o vice-presidente Ali nas quarta-feira Na sexta E os domingos E também nós estamos ali Em Rio Grandina Na entrada De Maringá Ali nas segunda-feiras Nas quarta-feira Na sexta E os domingos Às 19h da noite Tá certo? Que Deus abençoe você Meu amigo Minha amiga Tome posse Da sua vitória Em nome do Senhor Jesus E fica na paz de Deus A DMK é uma empresa De fabricação própria Criada em 2005 Na cidade de Nova Friburgo E sempre oferecemos A nossos clientes Qualidade, estilo, conforto E durabilidade Nos nossos produtos Trabalhamos com Produtos fitness Com diversos modelos Como top, conjuntos, camisetas Calças legs E muito mais São quatro lojas espalhadas No estado do Rio de Janeiro Você também pode acessar O nosso site www.lojasdmk.com.br E nos seguir Pelas redes sociais Fazemos delivery Telefone e WhatsApp Para contato 0 operadora 22 992 13 3916 Lojas DMK Presente no seu dia a dia O Mega Bazar Tem as melhores ofertas Aqui em Conselheiro Paulino Pra você Temos brinquedos Para toda criançada Utilidades Para toda a família Presentes Para todas as idades Conheça também O interior da nossa loja Temos cama Mesa e banho E muito mais E fazemos delivery Não perca tempo E venha conferir Mega Bazar A loja do seu lar A Bombom Pet Ração É a mais nova loja De ração E acessórios Para o seu animal De estimação E estamos Com muitas variedades De produtos E tudo de qualidade Temos ração premier Guapi natural Fórmula natural NED E muito mais Temos um ótimo atendimento Para a nossa clientela E tudo que o seu animal De estimação precisa Está aqui E fazemos delivery Qualidade Conforto e estimação É na Bombom Pet Ração A JK Lanches Está inovada Cada vez mais Para vocês Que já são Nossos clientes Além dos nossos Maravilhosos lanches Que você já conhece Também temos Lanches de chapa Pizzas Poções de batata frita Cachorro quente Sanduíches naturais Combos Petiscos Pratos executivos Bebidas variadas E muito mais Fazemos delivery JK Lanches As melhores opções De lanches No seu dia a dia Música Música